A noite cultural está sendo realizada no espaço da arte através do Departamento Municipal de Cultura. A primeira exibição de projetos foi nesta segunda-feira e a segunda será na próxima semana, dia 21. Foram 77 projetos beneficiados entre audiovisual e demais áreas, onde tivemos teatro, dança, enfim, várias categorias. Esses projetos foram selecionados no ano passado e agora estão sendo exibidos. Ao todo serão nove audiovisuais exibidos em dois dias aqui em Francisco Beltrão, de projetos produzidos ainda em 2023, através da lei Paulo Gustavo, que liberou mais de 800 mil reais para projetos beltronenses. Entre os trabalhos, o documentário Imprensa Beltronense, do analógico ao digital, do publicitário Otávio Cedor, com produção e captação do publicitário Gelson Coraza. No documentário de 28 minutos, a história da imprensa beltronense contada por comunicadores, que fazem parte da trajetória da comunicação no município, passando pelo rádio, jornal impresso, TV e portais beltronenses. Existia tipo uma prateleira com umas caixinhas e em cada caixinha dessas aí tinha as letras, as letras minúsculas e maiúsculas. E daí tinha a pessoa, o técnico, o gráfico, que ia formando as palavras. Antes da exibição, o autor falou do desafio em apresentar em pouco menos de meia hora boas memórias, revelações e curiosidades da trajetória da imprensa em Francisco Beltrão. Eu acho que os meios de comunicação, eles são, além de tudo, memórias afetivas das pessoas. Todo mundo tem alguma passagem com o meio de comunicação, desde a infância, em qualquer momento da vida. Então a gente quis fazer uma maneira de homenagear as pessoas que construíram essa história. Desde as pessoas lá do início, que iniciaram lá com muita dificuldade, até essa transição para o digital. Tanto que o nome do documentário, do analógico ao digital, acabou trazendo essa mudança, então pegando esses depoimentos das próprias pessoas personais, contando a sua história. É uma produção focada, como se fosse, eu costumo dizer, o telespectador sentado numa mesa de um boteco, conversando com os próprios personagens dessa história, que puderam, enfim, aprender com toda essa trajetória também. Para a captação, edição e finalização, foram mais de quatro meses de trabalho, através de uma parceria com a Associação Beltronense de Imprensa. Foi um trabalho gratificante, porque a gente conseguiu contar histórias que poderiam ficar esquecidas, né? Nesse mundo de hoje, onde a produção é muito mais simples, com um simples celular você grava, a gente captou depoimentos de pessoas que viveram um período da imprensa que era diferente, que as coisas eram muito mais difíceis. Então, por mais que se fosse uma coisa trabalhosa, tinha que agendar com as pessoas, dependendo da nossa agenda, da agenda dos outros, é um trabalho que era essencial para a gente conseguir tirar essas histórias. Quer dizer, aquilo que viveram as pessoas que fizeram a imprensa beltronense, tudo aquilo que foi vivido, ninguém melhor que eles para contar essas histórias. O documentário já está disponível nas principais plataformas digitais. Então, é só procurar pelo nome dele, Imprensa Beltronense, do Analógico Digital, editar a imprensa beltronense, a gente vai achar facilmente lá também, está disponível na íntegra lá para quem puder assistir, prestigiar e inclusive ajudar a divulgar. Quem puder ajudar a divulgar, estiver assistindo, puder, enfim, passar de um para o outro, vai ser muito importante também. E conhecer a história. E conhecer a nossa história. O que essas pessoas viveram, a experiência que eles tiveram, é uma coisa que é muito rica. Então, a nossa geração, geração que vem depois, os nossos filhos, são privilegiados, né? Mas a riqueza de quem fez de uma maneira tão mais difícil, eu acho que ela não tem valor, não tem preço, tem um grande valor.